O prazo para inscrições ao Vestibular 2024 da União Oeste iniciou neste dia 11 e segue até o dia 9 de novembro. No campus de Francisco Beltrão, as vagas são para os cursos de Medicina, Nutrição, Direito, Ciências Econômicas, Administração, Serviço Social, Pedagogia e Geografia, Bacharelado e Licenciaturas. As inscrições são através da página da UniversidadeUnoeste.br barra vestibular. A inscrição padrão é R$ 196,00, mas para os cursos de Ciências Econômicas, Serviço Social, Pedagogia, Manhã e Noite e Geografia, Bacharelado e Licenciatura, há isenção dessa taxa. A prova será realizada em duas etapas no dia 17 de dezembro. E para este vestibular, o candidato poderá escolher o local da prova entre as cidades aqui de Francisco Beltrão, Curitiba, Guarapuava, Maringá e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. No momento da inscrição, ele pode fazer essa escolha e isso facilita se o candidato ou a candidata não residir em Beltrão ou nas proximidades, pode fazer em outras cidades. O edital com todas as informações do vestibular está disponível na página da Universidade. O início do ano letivo 2024 está previsto para agosto deste ano.